Oi! Tá começando mais um episódio onde eu tiro um monte de dúvidas de vocês inscritos do canal Reaper Brasil. Vamos lá? Vamos direto ao ponto. Adeyrton Pinheiro. Muito top os vídeos, parabéns! Gostaria de saber se tem como deixar os eventos sem cor nenhuma. Abraço! Então, Adeyrton, os eventos aqui no Reaper a gente chama de itens. E eles têm a cor da track. Então, como essa track é meio azulada, meio roxinha, eles vão ter a mesma cor. Então, se eu clico, por exemplo, aqui com o botão direito na track e vou para track color, set tracks to custom color, tem algumas cores neutras que a gente pode colocar. Pode ser preto, branco ou até mesmo cinza, que é a padrão. Então, basta você colocar a cor de uma track que automaticamente a cor do item vai ser exatamente a mesma. Como nesse caso aqui, que a gente pode chamar de uma cor neutra. Mesmo assim, você pode mudar a cor do item diferente da cor da track. Basta clicar com o direito, item and take colors, set items to custom color. Você bota a cor que você quiser, por exemplo, branco, que é mais neutro do que cinza. E aí você tem a mudança da cor do item diferente e a parte da cor da track. Pirulito Drummer. Como eu faço para desativar a caixa de mensagem de salvar ou não o áudio após a gravação? Essa caixa de diálogo é chata. É chata sim, senhor. Eu não gosto dela também não. Ele está falando de quando você grava alguma coisa, colocar para gravar aqui, mesmo sem ter sinal nenhum. Estou gravando o silêncio e quando eu paro, ele abre essa caixazinha bem chata. Para você se livrar dela, é só clicar aqui em On Stop. E agora, nenhuma das duas está habilitada, tem que ser assim, tá? E aí você toma uma ação qualquer, como o Delete All, por exemplo. Sim. E da próxima vez que você gravar, é o caso agora. Vou gravar mais uma vez o nada e quando eu paro, nada acontece. Felipe Dourado. Muito bom. Uma dúvida. Como eu crio um clique com estilo valsa com o tempo em 3? Valeu. Abraço. Duas formas de você fazer isso muito rapidamente. A primeira forma é você ir nas preferências do projeto, Alt, Enter. Ok? E aqui, Time Signature, na aba principal, Project Settings. 4x4, você coloca 3x4 ou o que você quiser. Vou cancelar para mostrar uma forma ainda mais rápida. Aqui, nessa abinha que a gente chama de Transport, ao lado do BPM tem 4x4. E aí você edita para 3x4. E aí o clique já vai estar com 3 acentuações ao invés de 4 acentuações. Luiz Duarte enviou duas dúvidas. Nesse caso, posso dar Freeze só no trecho com automação? O que é que ele está falando? É o seguinte, no vídeo em que ele mandou essa dúvida, eu disse que você podia inserir plugins em trechos de áudio, em itens e não só em tracks. Então, uma das formas de a gente fazer isso é você selecionar o item e apertar Shift E. Vou selecionar qualquer plugin aqui, que não me interessa exatamente qual. No caso, Distortion. E ele quer saber como eu posso freeze, congelar isso aqui, de forma que eu não gaste mais o processamento dessa distorção aqui, mas que não seja uma informação que eu não consiga mais voltar. Pois é, a forma mais fácil de a gente fazer isso é você clicar com o direito e ir em Apply Track Takes FX to Items as New Take. Então, ele vai fazer um novo take. Esse é o take novo com a distorção que a gente fez. E quando você colocar para tocar, ele vai tocar esse take aqui. Mas, a qualquer momento, se você quiser voltar para a versão sem a distorção, sem o plugin, você clica nesse aqui. Aqui você vê que tem processamento de plugin. Aqui não tem mais nada, porque a distorção já está aplicada a esse take. O Luiz também tem uma segunda dúvida que ele mandou em um segundo vídeo. Muito bons seus vídeos e a iniciativa do canal também. Parabéns. Sobrou uma dúvida baseada na última pergunta do vídeo. Eu irei pesar o processamento do meu Note, mesmo usando, na sua maioria, plugins nativos e tendo poucos plugins externos na máquina? Então, Luiz, em geral, os plugins nativos do Reaper, que são esses que começam com RA, ou aqueles que tem JS no desenvolvedor, eles são mais leves, não pesam tanto. O que pesa mais, no entanto, não é a marca do plugin, se são nativos ou não. É a quantidade de plugins que você está usando naquele momento, certo? E não tanto os plugins que estão instalados. Então, no seu caso, eu acredito que vai dar certo. Você pode ter um ou dois plugins externos, mas se você colocar todos eles na track, vai pesar. Então, como eu já falei, é a quantidade que está rodando ao mesmo tempo. Daniel Farias, olá, adorei o canal. Gostaria de saber como configurar o áudio gerado nesse processo de render a track. No meu Reaper, o áudio gerado é de 32 bits, 96 kHz, diferente da sessão, que geralmente é de 24, 48. Ok, ele está se referindo a isso aqui. Eu vou separar mais um trecho aqui. Quando a gente renderiza um canal em um outro canal, vou apertar aqui com o direito, e vou aqui em Render Freeze Tracks, Render Tracks to, no caso aqui, Stereo Stem Tracks. Ou seja, eu estou renderizando esse áudio aqui, e ele está mandando para cá um áudio renderizado. Inclusive, com toda aquela distorção que a gente aplicou aqui nesse trechinho. Acontece que esse áudio renderizado, quando a gente vai aqui em Item Properties e Propriedades, você vai ver que ele tem 44, só que 32 bits. O bit sample dele é 32. E é diferente da sessão que eu estou trabalhando. Então, ele quer saber onde a gente configura isso. E é bem simples. Eu vou apagar esse arquivo renderizado. Certo? Você vai nas configurações do projeto. Alt, Enter. A aba é Media. E aqui, Format for Apply FX, Glue Freeze, etc. Está Automático Wave, que é o recomendado, só que justamente é esse Float 32 aí. Você pode colocar com Recording Format, que é justamente o formato que você está trabalhando. Ou customizar colocando o bit que você quiser, em vez de 24, 16, 8, o que você quiser. Então, se você quer um padrão, o que é bacana mesmo, você pode colocar Recording Format e apertar OK. Agora, quando eu fizer a mesma coisa, vou clicar aqui. Render Freeze Tracks, Stereo. Clicar com direito. Item Properties, Propriedades. Você vai ver que agora, 44, 24 bits. A gente mudou as configurações para justamente o que a gente está trabalhando nessa sessão. Beleza. William Carlotto, obrigado pelo vídeo, Tiziano. Tu sabe se é possível fazer uma automação no andamento, usando o modo Wheel ou algum fader MIDI qualquer? Bom, não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Mas, o que eu acho que é o seguinte. Você está aqui no seu canal Master. Se você não consegue ver o canal Master, você pode vir aqui em View. Master Track, Ctrl Alt M. OK. E aí, você pode clicar aqui, onde diz Stream, para mostrar o tempo map, mapa de tempo visible. Só para você ver que aqui a gente consegue fazer as automações de tempo. Fazendo um ponto aqui, por exemplo, eu consigo vir de 120, eu consigo mudar para 201, eu consigo fazer uma automação. Agora, para algum Wheel, alguma rodinha do seu teclado conseguir fazer uma automação, existe uma ação que você pode utilizar. Antes, você tem que se certificar nas suas preferências, Ctrl P, que nos MIDI Devices, o seu controlador MIDI tem que estar Enable mais Control e não só Enable. Então, tem que clicar com o direito e marcar aqui também, Enable Input for Control Messages. Se isso está selecionado, está tudo bem. E aí, vamos lá. Vamos achar essa ação. Interrogação, para abrir o menu Actions, você vai digitar Set Temple, vírgula. E aí, já achamos a ação. Set Temple, Course, MIDI CC, OSC Only. E agora, você vai ter que criar o atalho do seu controlador MIDI. Então, você vai clicar aqui em Add. E agora, ele está esperando você mexer. Então, eu vou mexer aqui no Wheel do meu teclado. Ele já identificou o MIDI Channel 1 CC 7. E Close. Agora, onde o cursor estiver, por exemplo, aqui, eu posso mexer o Wheel do meu teclado. E ele muda o tempo só com o movimento do teclado. Onde eu pintar o cursor, se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai mexendo. E assim, você consegue o que você está procurando, espero. Garen Vilarinho, fala mais sobre os takes, como excluir os takes ruins e etc. Beleza, eu vou fazer um vídeo todo dedicado para os takes. Não se preocupe, que vai estar bem didático, bem detalhado. Mas já adiantando, como você falou. Como excluir os takes ruins. Então, você vai clicar no take ruim que você quer apagar. Vamos supor que seja esse, ao invés desse. Tanto faz. Vou clicar nesse aqui. E aí, você vai em Take. Delete, Active, Take. E aí, ele apagou. Se você faz isso com muita frequência, você pode criar uma tecla de atalho. Teclando, interrogação. Você vai digitar o nome dessa ação, né? Delete, Active, Take. Esse aqui. E aí, vai em Add. Digita a tecla do seu teclado que você quer que funcione como atalho. E clica em OK. Nesse caso, eu vou cancelar porque eu não utilizo muito essa função. Beleza, gente. Com essa, a gente responde mais uma tonelada de dúvidas. E vocês, queridos inscritos do canal Reaper Brasil, podem continuar mandando suas dúvidas tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto para o meu e-mail, canalreaperbrasil.com. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo.